O acesso da portaria continuou para a escadaria? Ficou bonito, mas não resolveu. É bonito para quem? Esse bonito é bonito para todas as pessoas que não têm um tipo de deficiência e que provavelmente não vão merecer também, e que não terão nenhum acidente, que são pessoas dentro de redondas. Então tem que tomar cuidado, precisamos mudar. E eu vejo, eu aqui, como séria, pessoa física, e assim, eu venho fazer minha parte. E com o plano aos demais, que façam a sua parte também. Então vamos mudar, se a gente mudar lá na parte, quando fala em se aprender língua de sinais e libras, por que as escolas não têm a cadeira de libras no ensino fundamental? Então, qual é o problema? Colocam cadeiras em umas cadeiras, mudam a qualidade de coisa, e vai entender tudo no mundo. Por que não colocamos livros nessa escola, gente? Tudo está acontecendo? Então, a gente precisa mudar, isso é para mudar, se cada um de nós tiver que amar, chamar, pedir. Porque, assim, o jovem é aberto para isso. O que não está, são os mais velhos que estão direcionando os trabalhos. Eu digo, sou santo, pode me dar, por favor, para mim? Uma norma que a gente tem, a norma de acessibilidade, que é a 950, pode ir, pode ir. E essa norma não é a única norma, mas é um avizamento, principalmente na ingênese de arquiteturas, e de dados para outros mínimos que você deve trabalhar. A partir daí, é óbvio que você não pode se fechar a 950. Mas ela foi reformulada, tem coisas que estão ainda precisando reformular. Eu, particularmente, participei da última reformulação, mas é muito complicado, porque, quando você mexe numa norma, você não mexe só aquela coisa, a disputa as pessoas, quando é sempre muito pouco. A gente se disputa muito mais lá, são as pessoas que têm interesses outros, no mobiliário, que têm interesses outros nas peças de uso, dentro dos banheiros, das barras, enfim. É uma briga, e eu não sei se teriam uma ideia, dentro dessa despopulação, só tinha um engenheiro civil, que era eu. Então, será que o Brasil inteiro não tem dinheiro civil o suficiente para participar de uma reformulação de normas? Vamos lá, pode mudar, por favor. Então, um dos palestrantes, não sei, alguém comentou, a definição de acessibilidade, que eu coloquei aqui, possibilidade, condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização, com segurança, autonomia, legislações, espaços, espaços, mobiliário, equipamento urbano e energético. Para mim, essa é a definição da dificuldade. Segurança e autonomia. não é beleza, não é nada. Só é bonito para quem vê. Para quem vê qual é a beleza. A beleza é que ela possa poder se deslocar, possa passar um espaço para o outro, sem ter nenhuma obstrução. tecnologia assistiva. Isso está ligado à acessibilidade hoje, diretamente. Porque nós temos tecnologias, nós precisamos que essas tecnologias sejam trabalhadas pelos jogos, para que haja mais disseminação e uso. Quando você fala, virtualiza o prédio, não tem condições de colocar nada aqui, não tem compósito, mas... Isso está branco. Por que que não bota um elevador? Por que que não bota um atacado? Ah, mas é caro, é caro, mas até que ponto esse carro se torna muito mais barato para que as pessoas possam acessar. Os sistemas não funcionam, os sistemas de TI, não colocam os programas para as pessoas lembrarem. Mas o que que dá a mesma, gente? Roda Joguinho de CS? Eu não entendo muito bem essa situação. não existe essa informática tão boa, mas são para outras coisas. O que que acontece? Por que que a gente não investe mais em TI? Jovens adoram isso, mas a gente tem que investir para o acesso, não para o jovem. Então, tem que trabalhar essa situação de uma forma diferenciada. O desenho pessoal que a gente já colocou nos atendem ao órgão de variações possíveis. E é uma situação que muitas vezes você vai fazer uma reforma, você vai fazer um novo empreendimento, um atendimento à diversidade muito importante. e aí o pessoal foca muito no cadeirante. Nada contra. Mas assim, temos outras deficiências e precisamos atender. Então, quando se falou em pessoas com deficiência objetiva, existe uma estatística da Aero, que o maior número de pessoas que perdem voos são pessoas surdas, porque elas não têm formação aeroporto suficiente. Troca-se o portão do voo. Então, a moça que fala e não grita, fala lá, senhores passageiros, o voo 3, 4, 3, 5, onde eles são a Belo Horizonte, o voo, o voo cuidado para o portão 25. E o pessoal que é surda, está tentado no portão 3, continua no portão 3. O voo decola, ainda fica gritando a moça lá, última chamada para o voo. o voo, a última chamada. Gente, a pessoa está sentada, a portão 3. Porque ela, aparentemente, não apresenta a sua deficiência e ela perde voo. E aí, depois, ah, o senhor não se apresentou, opa, mas eu também não estou bem, né? Então, essa falta de atendimento dentro do aeroporto que é bem complicado, não existe essa estatística e é o maior número de pessoas que perdem voos para dentro do aeroporto. aqui só a comunicação de sinalização visual, pode passar. Pode passar. E aí, as coisas que a gente vê por aí, que são deficientes, totalmente, né? Que a gente vê aqui, é a falta de reconhecimento e informação. Pode passar. Pode passar. aqui a sinalização tátil, braio. Acho que eu estou conseguindo passar. Sinalização sonora, que é uma coisa que tem por obrigação, seria muito difícil, tem bons prédios que mandam tirar a sonorização dos elevadores e por que incomodam algumas pessoas. Então, chegamos a isso da de tudo. Shopping também. Já ouvi isso, eu tenho um shopping, a minha cidade tem dois shoppings, um deles, ele tinha elevador. E, de repente, acabou a sinalização dos elevadores, eu perguntei para o rapazinho que fica na segurança, foi, ai, muita gente reivindica que é muito incômodo. Não é legal, chamaram que você nunca seja um estudo, amigo. nem as pessoas que falaram isso. Mas, para a gente, fácil. É, pois é. É, sinalização de formas de banheiros, e, aí, temos a equipagem de limitação, e, as coisas erradas para variar. É, aquela questão, eu falo muito para os meus alunos, vou falar aqui também, por que é que se falava uma porta de 70 no banheiro? Alguém sabe explicar? Qual é o motivo técnico de pôr uma porta de 70 centímetros no banheiro? É para não entrar? Ah, não, é preço, a porta de 90 é muito mais caro. Mentira, é o mesmo preço. Ah, não, esteticamente, não vai ficar bonito, eu vou ir a comida dentro do banheiro, mas para fora. Até porque a porta deveria ficar fora, é mais correta, eu vou contar que uma historinha existe, mas é real, uma amiga da minha filha de 25 anos foi tomar banho, tem uma filha desde um ano e meio para tomar banho e ela teve um ABC no chuveiro. Simplesmente, ela deu um grito, tentou sair do chuveiro, deu outro grito, caiu, caiu atrás da porta e ficou entre eles. Simplesmente, a mãe estava com a criança pequena e morre em pouco, ela caída do lado do banheiro, a porta trancada e ela caiu atrás da porta. levaram uma hora e meia entre a queda dela e o bombeiro poder retirá-la do banheiro, porque eles tiraram e quebraram a porta, ela estava atrás da porta, não podiam jogar com a chuveira dela, não podiam dar um conto à terra e ela levou uma hora, ia para sair do banheiro e o que aconteceu? Perdeu toda a mobilidade do lado de cima. hoje ela está com 26 anos e tem uma filha de dois anos e pouco e não vai ter recuperação para ela. O que aconteceu? A porta abriu para as outras 172 centímetros. Será que não vai ter a porta de um banheiro para fora do banheiro? É para pensar. Pois é, eu estou vendo uma coisa mais de escolhência mas assim, esse tipo de coisa que a gente vai mudar o conceito, tem que rever os conceitos. Está na hora de mudar, e eu falo que o projeto para mim tem que ter porta de um banheiro livre, abrindo para fora para o banheiro. Não cabe mais uma porta para o banheiro para o banheiro. Não importa se for correr, não importa o banheiro para o banheiro, tem que resolver isso. Ah, mas não é bonito. Peraí, mas o que? É o bonito que prevalece na praticidade, na sensibilidade. o que nós queríamos? Morar ou mostrar? Tem que pensar. Sinais nos corrimões, eu já tive uma participação que a gente chegou para fazer uma fiscalização e os sinais em trás estavam colocados em ponta cabeça. Foi muito interessante, a gente perguntou para o engenheiro responsável, mas por que está virado o contrário? Ah, senhora, a gente não sabia como é que era, a gente colocou. Obrigada. Quer dizer, nem para ajudar o trabalho de tomar informação para colocar corretamente. Sinalização geral são problemas sérios, escadas, a gente precisa tomar esse cuidado. Em muitos lugares da escada, tem que poder sinalizar, vamos colocar um corrimão no banheiro, mas um corrimão para fazer parte. ah, mas o grupo vai achar mais aço inóxico, coloca de madeira, coloca de terra, agora não pode fazer inóxico o ângulo e o pessoal não tem condições de se segurar na parte de baixo. Resultado, já foi bem falado, não vou aqui falar mais sobre os resultados, só coloquei porque a sensibilidade, as faixas livres, que é o importante de ter esse tipo de faixa livre, para a pessoa poder circular, mas só para a pessoa com deficiência, mas para todos nós. É muito mais confortável. Uma cidade do interior, ali perto do Voz do Azul, Santereza e do Cicu, o prefeito fez um trabalho maravilhoso, ele pegou as duas centrais, fez a faixa livre, perfeita, fez a faixa produtática. Gente, vocês estão vendo? A vontade de ir lá, a profilagem não vai passar na forçada dele, porque você consegue passear quatro águas dentro do comércio mais quimicamente bem, com tranquilidade, não escorrendo nada. Será que não fica tão mais barato para os nossos responsáveis públicos na hora de reformar e formar uma calçada decentemente? Então, esse tipo de piso, que eu nem vou falar mais, porque já foi falado o campo, este pavete é tão amado por um e hoje é por outro, mas é o piso correto, esse tipo de piso ele ocasiona uma perturbação visual para qualquer pessoa, principalmente pessoa de olho, a pessoa com baixa visão. Então, precisamos sair e levantar essa premissa. e a grande arma para as pessoas que foram organizadas. Ah, com certeza. Rampas, esse é um outro problema. Como fazer a rampa? Olha, gente, eu fico apavorada. Eu vejo isso aqui, eu não vejo nem a utilização assim para jovem descer de skate. É a única solução que eu vejo. Quer dizer, é melhor não fazer nada. Para fazer isso, não faço nada. É melhor que a gente faça só escada. Quando correr pouco, é melhor. Quer dizer, quem é que vai usar esse tipo de situação? Olha isso. É terrível. Isso me deixa indignada de ter dinheiro. Dinheiro trocado no risco. É pegar nota de 50 e rasgar. Não serve para nada. Pode desligar a foto, por favor? Oi? Desligar a foto. 30%. Dá para descer de bicicleta, com guardar, de recostete e acima em plena cidade de transposição. Saída, o segundo da foto vem a saída de um local, uma folga, onde são redondos, com uma rampa também com 30, 35% de inclinação. A outra fizeram uma canaleta como rampa junto à escada e provavelmente a ideia deveria ser encaixar as rosas no cadeirante e ela caga. Desce ou não caga? Ele começa o negócio aí. Mas assim, quem sabe o que falta? O cara faz uma obra dessa, no final da obra, fizeram a obra só que é uma cadeira de rosas, e agora desce. E depois toque. E nós esperamos aqui para puxar a parte. É a opção que a gente dá. Recentemente teve um prédio que aconteceu exatamente isso, e eu falei, eu vou lá. Fui lá, colapou. Falei, posso fazer uma cadeira de rosas que eu vi a rama? Ele quase me, não me bateu porque eu era mulher e era um homem e ia ficar, mas ele me botou para comer. Eu falei, vou trazer meus alunos, viu? Ele olhou por minha cara, o outro lado já botou a parte mais, todos em homens. Não sei por que ele botou o flaco.